em qualquer região do Paraná. Isso porque hoje a gente tem mais um sábado com o predomínio de sol e calor. Criançada que já está em férias pode fazer a festa nos parques, nas praças, aí pelo Paranazão afora. O mapa não me deixa mentir, vamos ver aqui já na primeira tela, firme em quase todo o estado. Vamos dar uma olhada disso na prática? Elas se elevam ao longo da tarde em boa parte do estado. Olha só, chega a 27, 29 graus na região de Maringá, no noroeste e também lá na fronteira. Aquela carinha mais de inverno, a gente vê mais só a partir dos campos gerais, indo para Curitiba, onde os termômetros não devem passar dos 24 graus. Ficou na faixa da tensão, que pega o oeste, norte pioneiro, noroeste. Então eu comentei no início da previsão que esses dias de sol, calor são propícios para passear com a garotada, mas tem que cuidar para não desidratar. As crianças e os idosos são ainda mais frágeis, esquecem de tomar água, então tem que tomar muito líquido e evitar atividade física nos horários mais quentes. Falar um pouquinho da previsão para a semana que vem, porque vem mudança por aí. Na segunda-feira uma frente fria começa a avançar aqui para o Paraná e pode provocar pancadas de chuva, principalmente no oeste e no sudoé, para 21 graus. Essa frente fria, ela se desloca para o oceano, lá para terça-feira, segundo a previsão, mas ainda passa pelo Paraná, deixando o tempo mais instável e com pancadas de chuva em várias regiões. E com isso as temperaturas também podem cair. Dá uma olhada rapidinho, olha só, em Curitiba a gente vê isso também. A chuva chegando lá na terça, na quarta e as máximas já não passam de 16 graus pela previsão. Mostrar para vocês rapidinho uma mensagem que chegou aqui, que fala também do...